Oi gente, ele venceu a depressão e lançou um livro contando tudo sobre essa experiência com a depressão. Quem vive isso sabe o que eu tô falando, né? Porque eu acho que só passando por isso, pra entender o que é essa doença, porque depressão é uma doença. Eu convidei ele, Jean Luiz, do Esma Parelada, que é escritor, e vai contar um pouquinho desse livro aqui, O que aprendi com a depressão. Tudo bem, Jean? Tudo bom. Prazer te receber aqui, viu, querido? Prazer é meu. E poder contar e compartilhar com os nossos telespectadores essa sua experiência aí, e ajudar quem passa por isso, né? Jean, me fala uma coisa primeiro, casado, filhos, como é que é? Casado, eu tenho um, entre namoro e casamento, são quase 40 anos em relacionamento. Meu Deus, uma vida, né? Uma vida, junto com a esposa. A esposa tá ali, ó, tirando foto, tá tietando, né? Tá. Qual que é o nome dela? É, 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 Tere, ela chama Tereza. Tere, todo mundo conhece ela como Tere. Tere. Seja bem-vinda, viu, Tere. Ô, Jean, você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Dois filhos. E como que a depressão entrou na sua vida? Porque a depressão, eu li uma parte aqui no teu livro que você fala isso, né? Ela entra, ela não pede licença, ela não bate a porta, ela chega chegando. Ela chegou chegando mesmo, né? Eu, a minha primeira crise de depressão, eu tinha 17 anos, né? Eu tava no semestre da faculdade, cursando aqui na Agronomia, na Universidade Estadual de Londrina. E tudo bem, tava tudo certo, a princípio. Eu tava indo bem, tinha feito um primeiro semestre da faculdade, tranquilo, passado tudo sem exame. Eu tinha, eu participava do centro acadêmico, era uma pessoa ativa. Eu tinha começado já a escrever, né? E tava bem. 17 anos, no auge da adolescência. Tranquilo, 17, uma época, né? Tão boa, né? Que você, a vida, né? Tá despontando pra vida. E, de repente, ela começou, na verdade, eu tinha uma gripe muito forte. Ela, normalmente existe um gatilho, tá? Mas não é, a gripe, na verdade, não era o grande gatilho, não. Você, pra saber a, a gente chama isso de condição primária. Na psicologia, chama-se de condição primária. Mas isso já exige um estudo mais profundo. Mas, o que aconteceu aos 17 anos? Eu, de uma semana pra outra, eu entrei num estado horrível, de depressão. De tristeza? De tristeza, não. Aliás, uma coisa que é, tristeza não é depressão. É um sentimento próprio. Quem tem depressão sabe que não é tristeza. Tristeza faz parte da vida. Sim. Tá? Tristeza, alegria. E o que você sentia, já? Era uma angústia terrível. Você, a única coisa que te alivia mesmo é chorar. Chorar, você, se você já deve ter convivido, talvez, com alguém depressivo, você percebe que a pessoa não consegue controlar o choro. E chora sem motivo nenhum, né? Chora, simplesmente. Com motivo. Com motivo. É, com motivo que é a depressão, no caso. Na verdade, o choro existe porque ele é o melhor analgésico que existe. O choro é o que mais alivia, não só na depressão. O choro é o remédio natural. O melhor remédio natural que existe é o choro. Verdade. Concordo. É o que mais te alivia. Então, a pessoa depressiva, ela está num estado de angústia. Tão grande. Tão grande que ela chora sem parar. Ela chora convulsivamente, que a gente fala. E aos 17 anos você teve essa primeira crise, que durou quanto tempo? Ela durou a crise, isso que eu tento colocar no livro. Existe, isso é até uma inovação que eu estou fazendo no livro. É um estudo. Eu me propus a estudar a depressão. Porque a depressão é uma doença mal conhecida. Por incrível que pareça, por mais casos que a gente veja, é uma doença mal conhecida. Existem casos, eu canso de ver casos. Eu me dei o trabalho, esse livro me deu o trabalho de estudar sobre a doença. Há alguns anos eu já estudo sobre a depressão. E continuo estudando. Aliás, eu já estou escrevendo um segundo, a continuação desse livro. Jura? Que legal. Porque é uma doença bastante polêmica. E a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. Como é que a depressão funciona na terceira idade. Normalmente na velhice ela é muito mal diagnosticada. Porque a pessoa atribui. Não, a pessoa está velha, está chateada. E ela acontece na velhice. Ela pode acontecer na terceira idade, como aconteceu comigo aos 17 anos. E aí ela tem algumas características. Uma coisa muito interessante da depressão, ela é uma doença realmente. E uma coisa que eu estou dizendo a respeito, é que ela é uma doença autoimune. Sabe o que é uma doença autoimune? Sim. Uma doença que ataca você próprio. O seu organismo se ataca. As doenças autoimunes mais conhecidas é o câncer. As mais conhecidas, por exemplo, é o câncer. A diabetes. O lúpus. A diabetes. Então uma série de doenças onde o seu organismo te dá algum problema, ela te dá uma informação errada, ele se autoataca. Mas ele quer te defender, na verdade. Por incrível que pareça, ele quer te defender. É uma resposta indesejada, vamos dizer. E daí você veio ter a sua segunda crise, quando, Jean? A segunda crise eu estava... foi 10 anos depois. Outra coisa da crise, ela costuma acontecer em intervalos regulares. Eu tive uma crise por década. Olha! Eu tive uma crise em 79 para 80, depois eu tive uma de 89 para 90, depois eu tive outra em 2000, e depois eu tive uma em 2014, 14 anos depois. Mas eu acho que esse intervalo, houve um pulo de intervalo porque eu, na época, estava me medicando. Em 2010, acho que é provável que eu teria vindo por cerca de 2010, né? Para dar os... É, para dar os 10 anos. Só que eu estava me medicando, eu passei bastante tempo medicando. E eu interrompi a medicação. Outro alerta que eu faço para as pessoas, muito cuidado com interromper a medicação. Você interrompeu por conta própria? Por minha conta. Foi uma grande bobagem. Que bom você estar falando isso, né? Para as pessoas de casa não pegarem esse exemplo. É, nunca, nunca faça isso. Nunca interrompa a medicação sem muito critério. Sem muito critério. Porque você acha que está bom. E foi o que aconteceu também em 2014, eu estava ótimo. E de repente... Estava ótimo, financeiramente, em termos de casamento, ia tudo bem. Meus filhos estavam tudo bem. Estava tudo bem na minha vida. Eu estava viajando, eu estava em Buenos Aires, fazendo uma coisa que eu adoro. Eu viajo muito, já viajei praticamente o mundo inteiro. Deve ter dado umas três voltas já no mundo. Que gostoso. É, entendeu? Você estava bem. Sim, é. E de repente, em Buenos Aires, aí... A crise lá. Lá. Eu comecei a me sentir mal durante o dia. Chegou a noite, eu estava numa crise de depressão. Jan, o que você pode deixar de dica, de recado, para o pessoal que está assistindo e de repente está passando pela depressão? Hoje, antes, fala para mim. Hoje, como é que você está? Você está medicado ainda? Sim, eu me medico. Mas está sem crise, né? Está aqui, conversando com a gente, normal. Está regulado isso daí. Estou ótimo. Melhor do que nunca. E o que você deixa de mensagem para os meus telespectadores de tudo isso que você viveu? Eu acho que é importante realmente procurar conhecer a doença, identificar a doença. Ela não é tão fácil de identificar. Ela muitas vezes é confundida com tristeza, com baixo astral. Até com frescura, né? Com frescura. Não, não é isso. Se você sentir essa angústia profunda, essa vontade convulsiva de chorar, essa perda, essa ausência total de apetite, você fica sem nenhum apetite. A sua parte, a libido, sua também some. A insônia, você não consegue dormir. Se você sentir esses sintomas, procure o mais possível, o mais rápido possível. Procure ontem o médico. Não é nem hoje, é ontem. Procure ajuda médica, psiquiátrica e terapêutica. A minha grande dica é não faça uma coisa só. Faça as duas coisas. E faça continuamente. De continuidade. Tenha continuidade. Porque às vezes você acha que não está ficando bom, porque demora, a resposta não é rápida. Eu coloco no livro aí que não é fácil, não é rápido, não é mágico. É preciso persistência, é a pessoa persistir, identificar, procurar ajuda rapidamente e persistir no tratamento. E tem algumas estratégias que eu coloco no livro aí que eu acho que é interessante. E onde que a gente vai encontrar esse livro aqui? Ele está nas livrarias Curitiba, aqui em Londrina. Legal. Lá no Catuaí. Podemos sortear um? Pode, lógico. Aqui, do nosso telespectador? Pode? Tati, pode? Deve. Então, ó, primeira ligação no 33760100. 33760100, tá aí no teu vídeo, ó, 33760100. Vai levar esse livro contando toda a história e a experiência do Jean Parelada com a depressão. Jean, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua iniciativa de poder ajudar as pessoas através desse livro, ter vindo aqui contar um pouco da sua história pra gente, viu? Obrigada. O prazer é meu e o objetivo é exatamente isso. É usar um pouco da experiência, usar a experiência da gente pra ajudar os outros. Porque é uma experiência bastante amarga. Ela é bastante difícil. Você pode ter uma qualidade de vida muito boa, como eu tenho atualmente. E se eu não estivesse muito bem, eu não teria escrito esse livro. Dá pra ficar muito bem. Mas é preciso ter uma estratégia, uma estratégia correta, profissional e persistente pra você vencer a depressão. Obrigada.